Então diga-me a você Se quer que fale com respeito Distância e com precaução Então diga-me a você Se de uma vez não pensamos E salimos de tudo Pagar pra ver qual é a consequência Se demorar, eu perco a paciência Agora não tem saída Porque uma noite comigo É só uma chance na vida Você tem que me provar Não demora pra beijar Não demora pra beijar Não demora pra beijar E já, e já, e já te vai Segura, eu perco a paciência E já, e já, e já te vai Não demora pra beijar E já, e já vai E se te quede outro ratito comigo Tu me seduzes e te tento saber que esse tempo tu me gustas tanto Fanática de que navega em teu corpo Aunque pra mim se é um templo, eu não sou um santo Baby, pra não quédate Aunque se é um ratito Você tem que me provar Não demora pra beijar Aunque se é um ratito E já, e já, e já te vas Pode ser minha sem papeles Vai a gritar meu nome Por mais que a fronteira Como rebota na discola Booty, booty, foi caspar O teu é de verdade Por isso estou buscando uma relação Quando a gente vai pra trás Aunque se é um ratito E já Você tem que me provar Não demora pra beijar Aunque se é um ratito E já, e já, e já te vas 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 Báilalo, báilalo E já, e já, e já te vas Porque tem um rapido, um rapido mais